Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre o smartphone da Philco, exatamente, a Philco faz smartphone Ela é uma marca aqui no Brasil muito conhecida por fazer cafeteira, micro-ondas, barbeador, depilador, rádio É uma marca que tá em muitos segmentos e a Philco também é uma marca que tá em smartphone E olha, eles tão com um smartphone que tá bem legal, inclusive eu tô deixando um link aí na descrição pra quem quiser conferir Foi um dos melhores preços que eu consegui encontrar pro Philco Hit Plus Ele é um smartphone bem bacaninha, de valor bem acessível, mas bem construído, principalmente pros dias de hoje O que eu acho simplesmente sensacional E eu quero passar um pouquinho das informações desse aparelho Se você tá procurando um aparelho acessível, de bom nível de qualidade, uma estética muito bonita E que vá funcionar bem aí pros aplicativos atuais, esse aparelho você tem que olhar com bastante carinho pra ele Bom, o primeiro ponto bem legal do Philco Hit Plus Ele tem esse nome de Plus porque já foi lançada a versão original E o Plus é maior do que a última versão lançada Ele tem o Octa-Core Ele tem 4000 mAh de bateria Essa quantidade de bateria, no meu caso, é mais do que suficiente Pra passar o dia todo com ele E só colocar pra recarregar aí no final do dia Sabe? Então é muito tranquilo Pro que eu uso, galera 4000 mAh é muita, muita coisa Eu passo de maneira super confortável com um smartphone de 3000 mAh 4000 aí É um tamanho muito legal até pra quem quer trabalhar Pra quem quer estudar, pra quem vai passar muito tempo na rua E precisa de fato de um smartphone que tenha uma excelente bateria Outro ponto que eu gostei bastante também São as câmeras duplas na traseira Câmeras de altíssima qualidade Tanto pra fotografar como pra filmar Ele vem com 64 GB de armazenamento E 4 GB de RAM Outro ponto também que tá chamando bastante a atenção da galera É o fato dele ter uma tela IPS HD Plus Que dá muita qualidade É por isso que eu falei que é um smartphone bacana Pra quem quer estudar, pra quem quer entretenimento Pra quem quer jogar também Você vai conseguir rodar a maior parte dos jogos que nós temos hoje disponível Mas é um smartphone muito versátil E óbvio, de um valor bem acessível Então esse é um ponto bem importante que você tem que levar em consideração A tela é de 6 polegadas Não sei se eu comentei com vocês Mas é uma tela bem grande Porque ele é a versão Plus Então é muito legal E ele vem com uma caixa muito completa Pessoal, ele vem com fone de ouvido Ele vem com um cabo micro USB Ele também tem 10 watts aí De carregamento no carregador Então você vai conseguir recarregar Com uma performance muito legal Ele também já vem com a capinha de proteção Então você não vai precisar disso Se preocupar com isso Achar a capinha assim que você receber o seu smartphone E outro ponto muito bacana também Que eu acho que a Philco acertou completamente É já enviar um smartphone com uma película De proteção pra tela Pra que você possa colocar Então achei simplesmente sensacional Realmente os caras pensarem um smartphone completo Pra você tirar a embalagem E já tá com ele ali 100% na sua mão Pra começar a utilizar E ele fazer parte das rotinas do seu dia a dia Então achei isso muito legal Muito legal mesmo Dá uma conferida no primeiro link da descrição Quem quiser saber um pouquinho mais Vai ter muita informação legal Na parte de trás Ele é um plástico que lembra muito metal Excelente qualidade de construção Gostei bastante desse fato E ele tem o Note em forma de gota Na parte da frente Então você vai conseguir utilizar ele Com a câmera de selfie Se vendo E ele tem aquele designer Dos smartphones mais modernos Que tem aquela gota em cima Ali no visor O que eu acho bem interessante Então é isso Se você tem alguma dúvida sobre ele Deixa aqui nos comentários Quem quiser é só acessar o primeiro link da descrição Pra poder saber um pouquinho mais Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Divulga no WhatsApp Pro seu grupo de amigos E até a próxima Valeu e até mais pessoal Tchau, tchau